Eu começo a edição de hoje destacando uma das principais feiras da agropecuária brasileira. Duas novas raças devem ser destaque na Expo Inter, uma de ovino, que estreia na feira, e outra de equídeo, que retorna a esteio após mais de 30 anos sem participar do evento. Jumento da raça pega. Graciela Caíno nos conta as novidades. Das 89 raças inscritas na Expo Inter este ano, entre ovinos, povinos, zebuínos, bubalinos, equídeos, caprinos e pequenos animais, duas são novas no parque, e uma delas estava ausente fazia bastante tempo. Entre os ovinos, a raça merino australiano, naturalmente colorido, vai estar pela primeira vez em esteio. O criador, Everson Bravo, de Glorinha, destaca que esta raça foi selecionada para a produção de lã fina, com qualidade, sedosidade e suavidade. É a raça de melhor qualidade de lã que existe para a alta costura. O merino, é a primeira vez que a gente está chegando em feira com ele. Fizemos a seleção por um animal de uma finura de lã que enche os olhos para iniciar uma suavidade muito interessante. Um animal que está muito bem desenvolvido para sua tendidade, ele vai um animal com menos de um ano de idade, ele vai dente de leite, e um animal num volume, num tamanho, numa qualidade de velo, que é a principal função do merino australiano, que nos enche de orgulho. Então, temos uma expectativa muito boa para essa Expo Inter de 2023, e que tenhamos excelentes resultados, porque está nos enchendo os olhos dos animais que a gente está preparando para levar para a feira. Trabalhamos há 16 anos com o Texel, esta raça carniceira, esta raça de aptidão carniceira, aonde tem por sua principal característica é a produção dessa carne de excelente qualidade. É uma carne gourmet, é uma carne que o mercado está precisando, com baixo índice de gordura subcutânea, um animal que se apronta rápido para o abate, porque a raça por si só é uma raça que tem o seu DNA, uma rusticidade imensa, uma adaptabilidade em N biomas, em N sistemas de produção. Com isso, produzindo cordeiros que nascem viçosos, que nascem fortes, que procuram a mãe rápido, e sendo assim até a hora do desmame, trazendo essa precocidade da raça, trazendo essa rusticidade capaz de tirar, de produzir a altíssima qualidade de proteína animal, provinda quase que exclusivamente de pasto. Os ovinos vêm aumentando a sua participação na Expo Inter a cada ano. Neste ano de 2023, serão 980 animais de 15 raças. No ano passado, foram 892, um aumento de mais de 9%. Mas outra novidade pretende surpreender a feira. Introduzida no Brasil por volta de 1.534, e afastada da Expo Inter desde 1989, está de volta a raça de jumentos pega. Serão 10 exemplares presentes na feira, que não vão participar de julgamento, apenas de apresentação da raça na pista. Segundo o criador Martin Herman, ele conta que a equidio-cultura, que não faz parte exatamente da tradição sulina de hoje, mas existe há muito tempo, desde a época do tropeirismo. De acordo com os dados da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega, existem 1.151 criadores no Brasil, com maior destaque para os estados de Minas Gerais e São Paulo. É um imenso prazer convidar vocês todos a participar da Expo Inter, de 26 de agosto a 3 de setembro. Pela primeira vez depois de 30 anos, o criatório Campeãs da Gameleira vai levar 10 exemplares da raça, que serão uma mula, 7 jumentos e uma jumenta parida de uma jumentinha. Nós vamos mostrar essa tropa maravilhosa para todo o povo da América do Sul e contamos com a presença de todos vocês. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho